Bom dia rapaziada, tudo bem? Pessoal, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, dá um joinha, ativa o sininho, ativa o sininho ativado e sabe o que acontece no JD, ok? Olha só, vamos aqui para um vídeo bem rápido, direto ao assunto Nós estamos fazendo aqui o travamento dessa laje e eu quero te mostrar aqui como nós estamos fazendo o travamento do beiral e o travamento total da laje Eu quero que vocês comentem, interagem, se esse formato vai estar dando garantia se está certo ou não porque o pessoal sempre comenta no nosso vídeo aí que eu faço laje, né? e não uso malha, né? Então, quer dizer para vocês, que na questão de usar malha ou não depende muito do nosso cliente Então, vem para o vídeo Olha só rapaziada, estamos aqui com a laje de mais de 150 metros de laje, ok? Olha só aqui, ó Ó Mais de 150 metros de laje Uma laje bem grande, está vendo só? Gigante E aqui rapaziada, estamos usando a malha que tanto o pessoal me critica porque eu não uso malha Mas aqui o cliente pediu E vamos usar malha na laje inteira Ok? E olha só como nós fizemos aqui o travamento do beiral Ó Está vendo? O beiral balanceado, rapaziada Esse aqui é o beiral balanceado Ele está em cima da parede Aqui, ok? Só passou 10 centímetros da parede para dentro Ele está em cima da parede Beira da balanceada O que nós fizemos? Cortamos um ferro de 1 metro 3 oitava Passamos por debaixo dele aí Você pode ver? Passamos por debaixo dele Aqui, ó Está vendo? Passamos por dentro do palito Por debaixo E trazemos aqui no segundo palito Um Dois E ali, ó Ele ficou Não levou a antena na ponta Por que não levou a antena na ponta Porque nós estamos colocando a malha E a malha quando secar Ela vai dar uma peça única Então não vai deixar Que o nosso beiral faça isso, né? Que a malha vai segurar ela travada aí Mantendo ela Sempre em nível Ok? E aqui, ó Está toda Já com a malha em cima Já estamos pontilhando ela, né? Começamos a pontilhar ela Ó Aqui, rapaziada A viga vai ser feita depois Nós vamos fazer aqui Tem um vão de 5x5 aqui embaixo, né? E a viga para tirar o balanço da laje Vamos fazer depois Estamos deixando aí, ó As esperas aqui É esses estrivos, né? Onde vai encaixar a nossa viga Estamos deixando já as esperas para cima E depois de concretada aí No outro dia A gente vai ir fazendo Essa montagem dessa viga aí Ó Essa malha é A malha 20x20 Ok? Está top Olha só Comprimento aqui, ó Gigante, né? E foi passada também, rapaziada Todos com doíte, né? Na parte de cima da laje Ó Estamos colocando Um canaletinho também, né? Com ferro 3 oitavo dentro Para dar um reforço Então quero aí Que vocês comentem Interagem E ver aí Se esse formato aí Está top de linha E aqui, ó Na lateral Para não haver trinca Na nossa laje Entre a parede Nós estamos usando também aí A laje engastada, né? Nós estamos engastando Todos os palitos Para não ter trinca aqui, ó Colocamos Ferragem 14x14 De fora a fora Está vendo? Ferragem dentro De fora a fora Para não ter trinca aqui Entre a parede e a laje Lembrando que esse paredão Contém 22 metros E comprimento Então Quando tem aquela trinca feia Né? Que chega a abrir tanto Da infiltração Para o outro lado Quando chove muito Então nesse caso aqui Não vai ter Beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até mais Valeu! Fui! 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 Fui!